E aí, você gosta de mel? Bora dar uma olhada no microscópio pra ver se tem alguma coisa interessante. Ó, o cara já colocou uma gotinha aqui, me lembra daquela música? Certo, vamos parar de cantar, né? Bom, já tá tudo pronto ali, já colocou na lâmina, colocou a lâmina também, vai começar no aumento de 40 vezes. Tá acertando também o foco. Bom, bora lá pra ver se tem alguma coisa interessante. E ó, vai dar pra saber se o mel é puro ou não, né? Já sabe, se o mel é puro, tem que ter muito pólen, né? Nossa, tem um fiapo bizarro. Caraca, então quanto mais puro que eu tava falando, mais puro, o mel tem que ter mais pólen, né? Porque quando a abelhinha vai lá pegar o néctar na planta, ela também acumula muito pólen. E aí, então dá pra ver se pólen no mel. Aí eu não tô vendo é nada, cara. Essas bolinhas aqui é da preparação. Esse mel aí, cara, é açúcar puro, cara. Isso aí já é coisa meio montagem, né?